Você tinha tudo o que queria Uma vida de alegria Não lhe faltava nada Mas você me mandou embora Jogou minha roupa fora Ô mulher malvada Esse homem que você botou pra fora Usou e abusou Depois lhe mandou embora Esse homem que você botou pra fora Usou e abusou Depois lhe mandou embora Eu não te quero mais Vai! Não ande atrás de mim Você tem que pagar Você que foi ruim Não lhe suporto mais Vai embora por favor Eu lhe dei o meu amor Você quis ver meu fim Eu lhe dei o meu amor Você quis ver meu fim Chora, chora Vamos lá carinha Essa é pra comer Pega meu cabarego e samarone, viu? Eu torro do dinheiro do morango Tô de lá essa porra É... Tó Chó, chó Chó, chó Você tinha tudo o que queria Uma vida de alegria Não lhe faltava nada Mas você me mandou embora Jogou minha roupa fora Ô mulher malvada Esse homem que você botou pra fora Usou e abusou Depois lhe mandou embora Depois lhe mandou embora Esse homem que você botou pra fora Usou e abusou Depois lhe mandou embora Eu não te quero mais Chora, vai! Não ande atrás de mim Vem, bebê, vem! Você tem que pagar Você que foi ruim Não lhe suporto mais Vai embora por favor Eu lhe dei o meu amor Você quis ver meu fim Eu lhe dei o meu amor Você quis ver meu fim E essa é pra entrar em como alcoólico, meu irmão Pra chegar em casa de manhã, vai Embriagado Arrocha, arrocha Esse é o filho do brega O novo hit do Brasil, meu irmão Se for por mim, você pode ir embora Não é de agora que eu não gosto de você Você dizia a todo mundo que me amava Eu já esperava que isso ia acontecer Você jurou diante do altar, amor sincero Mas eu não quero que você volte atrás Tenha vergonha por dor e sentimento Nesse momento quero que me deixe em paz Mulher fingida Procura outro que tu possas enganar Porém agora me sinto feliz na vida Com tua partida eu pude me libertar Mulher fingida Procura outro que tu possas enganar Porém agora me sinto feliz na vida Quanto a partida eu pude me libertar Rasga a carinha Olha o solinho mexicano, vai Arrocha, arrocha Coisa gostosa Vem comigo, vem Se for por mim, você pode ir embora Não é de agora que eu não gosto de você Você dizia a todo mundo que me amava Eu já esperava que isso ia acontecer Você jurou diante do altar, amor sincero Mas eu não quero que você volte atrás Tenha vergonha por dor e sentimento Nesse momento quero que me deixe em paz Mulher fingida Procura outro que tu possas enganar Porém agora me sinto feliz na vida Com tua partida eu pude me libertar Mulher fingida Procura outro que tu possas enganar Porém agora me sinto feliz na vida Com tua partida eu pude me libertar Mulher fingida Procura outro que tu possas enganar Porém agora me sinto feliz na vida Com tua partida eu pude me libertar Mulher fingida Mulher fingida Procura outro que tu possas enganar Porém agora me sinto feliz na vida Com tua partida eu pude me libertar Chora, pinto, vejo o nado E tome cachaça, cachaça, cachaça Tremorretado Telefone para contato 739 9837 7262 E essa vai pra todas as Raquel do meu Brasil Ô Raquel Que brinquito sabote Ai Eu me apaixonei por uma rapariga Romper a agulha da vida Que roubou meu coração Tô nem aí pro que o povo vai falar Quero mais é te amar E contigo ser feliz Eu não vou aguentar Ficar longe de você Sem teu carinho eu não vou sobreviver Te tiro do cabaré E me caso com você Quem provou sabe o gosto do teu prazer Ô Raquel Ô Raquel Esse teu brinquito tem sabor de mel Ô Raquel Ô Raquel Quando estou com você Teu beijo me leva pro céu Ô Raquel Ô Raquel Vê se teu brinquito tem sabor de mel Ô Raquel Ô Raquel Quando estou com você Teu beijo me leva pro céu Vem com o solo mexicano carinha Pra brudar na mexida do povo igual chiclete Telefone para contato 739 9837 7262 Eu me apaixonei por uma rapariga Vão terá Vão ter a mulher da vida Que roubou meu coração Vão ter a mulher da vida Vão ter a mulher da vida Vão ter a mulher da vida Vão ter a mulher da joca Eu devoro ele, ai O pincrito de mel da gota serena, haha, delícia Auxílio na conta, eu fui para um bar Pra ver o que dava Te vi toda linda, sentada na mesa, de perna cruzada Virei uma dose e tomei coragem pra te oferecer Uma noite de amor, bebem me amando, só eu e você Pegaste contigo, amor Esse seiscentos Gasto contigo, se você for comigo, viver esse momento Ter gasto contigo, amor Esse seiscentos Gasto contigo, se você for comigo, viver esse momento Acha dinheiro pra gastar na fatal Já tô passando mal, carinha Joga no chão, carinha no chão Auxílio na conta Eu fui para um bar Pra ver o que dava Tive toda linda, sentada na mesa, de perna cruzada Virei uma dose e tomei coragem pra te oferecer Uma noite de amor, bebendo e amando, só eu e você Vem Gasto contigo, amor Esses seiscentos Pegaste contigo, se você for comigo, viver esse momento Pegaste contigo, amor Esses seiscentos Pegaste contigo, se você for comigo, viver esse momento Joga baixinho, carinha Gasto contigo, amor Esses seiscentos Pegaste contigo, se você for comigo, viver esse momento Pegaste contigo, amor Esses seiscentos Pegaste contigo, se você for comigo, viver esse momento Coisa boa, meu irmão Tô chegando, meu Brasil Tô chegando, tô chegando Chama E na parceria forte com o filho do Brega Toca de Tudo Produções Wagner Walter e Betinho Oliveira E essa vai pra todos os raparigas do meu Nordeste Ô coisa boa, rapariga, meu irmão Eu me acabo com o ano final de semana Levo o dinheiro todinho Hoje é sexta-feira Fim de semana Eu vou sair para brincar No bar da divina Eu vou beber, eu vou dançar, vou aprontar A sociedade me rejeita A socialite eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz e vou cantando bem assim Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota dez Vou curtir uma seresta No bar da Ana ou no esquina dez Rapariga é gente fina Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota dez Vou curtir uma seresta Vou curtir uma seresta Lá no memel ou no esquina dez A coisa melhor que há É encher o carro de rapariga Rapariga é gente fina Esquecendo os problemas e as intrigas Ronda a noite por aí É encher o carro de rapariga Final de semana Rapariga apanha pra amar e respeitar Vou amanhecer, bebe e invocado Segunda-feira lá no ar e tanda vá Vou amanhecer, bebe e invocado Segunda-feira lá no ar e tanda vá Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota dez Vou curtir uma seresta No bar da Ana ou no esquina dez Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota dez Vou curtir uma seresta No bar da Ana ou no esquina dez E esse aí é pra rodar os cabarets do Brasil Tudo, viu? Ô, coisa boa é rapariga, meu irmão Eu me acabo com o final de semana Eu torro o dinheiro todinho Chego em casa liso Gravando mais um sucesso aqui, vai Mais uma que é rito no Brasil, vem Corno conformado Vários tipos de corno Que tem no mercado Teu corno eletricista Que tá sempre ligado Teu corno matador Que comete assassinato O corno desconfiado Que pode tá do teu lado Teu corno detetive Que é a senha do celular Teu corno Red Bull Que cria asas, quer voar Por isso eu te digo Sua hora vai chegar Chifre é igual consórcio Ela vai te contemplar Eita, é corno Vixe é corno Que tá sendo traído Diz que é invenção do povo Eita, é corno Diz que é corno Que faz caridade Dividir a nega com outro Eita, é corno Vixe é corno Que tá sendo traído Diz que é invenção do povo Eita, é corno Diz que é corno Que faz caridade Dividir a nega com outro Como diz o ditado Chifre é coisa de homem, meu irmão Toruza de abusado Vários tipos de corno Que tem no mercado Teu corno eletricista Que tá sempre ligado Teu corno matador Que comete assassinato O corno desconfiado Que pode tá do teu lado Teu corno detetive Que é a senha do celular Teu corno redbull Que cria asas Que é voar Por isso eu te digo Sua hora vai chegar Chifre é igual Consórcio Ela vai te contemplar Eita, é corno Vixe é corno Que tá sendo traído Diz que é invenção do povo Eita, é corno Diz que é corno Que faz caridade Dividir a nega com outro Eita, é corno Diz que é corno Que tá sendo traído Diz que é invenção do povo Eita, é corno Diz que é corno Que faz caridade Dividir a nega com outro Sucesso, meu irmão Essa é pra matar os corno na resenha Ô, que coisa vai retenhar Chama, papai Vem pro cabaré comer água, viu Aqui é até de manhã, essa porra Vai Você é louca, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero papo contigo E Deus me livre de você Você é louca, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero papo contigo E Deus me livre de você Conheço muitos que você já namorou E depois abandonou Somente por maldade Os coitadinhos hoje vivem lamentando Dias, noites e chorando Pois ficaram na saudade Porém comigo o negócio é diferente Eu sei que você não é gente Por isso estou prevenido Se depender do meu amor e o meu carinho Você vai morrer sozinha E jamais vai ter marido Você é louca, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero papo contigo E Deus me livre de você Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero papo contigo E Deus me livre de você Essa é mais um sucesso mundial Que tá vindo aí sobre a direção do meu maestro Léo CBB É o carinha Olhaço muitos que você já namorou E depois abandonou Somente por maldade Os coitadinhos hoje vivem lamentando Dias, noites e chorando Pois ficaram na saudade Porém comigo o negócio é diferente Eu sei que você não é gente Por isso estou prevenido Se depender do meu amor e o meu carinho Você vai morrer sozinha E jamais vai ter marido Você é louca, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero papo contigo E Deus me livre de você Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero papo contigo E Deus me livre de você E esse é o filho do brega, meu irmão É o som de comer água Porra de amor pra quê? Eu quero é beber Pega as raparigas É melhor do que sofrer Vem curtir o filho do brega, vem mãe Oh, coisa boa é comer água, meu irmão Parei no cabaré chorando E meus amigos resenhando Me dizendo que eu era corno Imaginei, me lasquei de novo Saí dessa vida indecisa A cachaça me realiza Porra de amor pra quê? Eu quero é beber Pega as raparigas É melhor do que sofrer Porra de amor pra quê? Eu quero é beber Pega as raparigas É melhor do que sofrer Porra de amor pra quê? Eu quero é beber Pega as raparigas É melhor do que sofrer Porra de amor pra quê? Eu quero é beber Pega as raparigas, é melhor do que sofrer Parei do cabaré chorando E meus amigos resenhando Me dizendo que eu era corno Me imaginei, me lasquei de novo Saí dessa vida indecisa A cachaça me realiza Porra de amor pra quê? Eu quero é beber Pega as raparigas, é melhor do que sofrer Porra de amor pra quê? Eu quero é beber Pega as raparigas, é melhor do que sofrer Porra de amor pra quê? Eu quero é beber Pega as raparigas, é melhor do que sofrer Porra de amor pra quê? Eu quero é beber Pega as raparigas, é melhor do que sofrer Mais uma que vai estar na mente do bom Pega as raparigas, é melhor do que sofrer 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 Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Pega a mão da misera Chama! É pra comer água até cair, meu irmão Pra doer na alma mesmo Mais um que marcou Bons momentos na vida da gente Vai! Lembro com muita saudade Daquele bailinho A gente dançava bem agarradinho A gente a mesma era se abraçar Você com aquele cabelo Vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos babados Que você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar E tudo em pedrada Segura a carinha Só sucesso É coisa gostosa, meu irmão Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Hoje só resta a solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu Vem! Divaná Tomate o daná H menor É raro é humano Fui eu que errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar É coisa boa Divaná Vem! Vem! Matiu daná H menor Telefone para contato 739-9837-7262 Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta O nosso amor é novo O nosso amor é novo É o velho amor Ainda e sempre Não diga que não vem Não diga que não vem me ver De noite eu quero descansar Ir ao cinema com você O filme à toa no pate Que culpa a gente tem de ser feliz? Que culpa a gente tem, meu bem? O mundo bem diante do nariz Feliz aqui e não além Me sinto só Me sinto só Me sinto tão seu Me sinto tão Me sinto só E sou teu Me sinto só Me sinto só Me sinto tão seu Me sinto tão Me sinto só E sou teu Eu faço tanta coisa Pensando no momento de te ver A minha casa sem você A minha casa sem você é triste A espera arde sem me aquecer Não diga que você não volta Eu não vou conseguir dormir A noite eu quero descansar Sair à toa por aí Me sinto só Me sinto só Me sinto tão seu Me sinto tão Me sinto só E sou teu Me sinto só Me sinto só Me sinto tão seu Me sinto tão Me sinto só E sou teu Juma das teclas, carinha, vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!